Bom dia queridos filhos e filhas, neste final de semana, hoje já sábado, pedindo a Deus por intercessão de São Bento que nos abençoe, que derrame graças e bênçãos sobre nós. Rezemos juntos, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Cruz Sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu o teu veneno. Ó Deus, por intercessão de São Bento, nesta manhã pedimos, afastai todo o mal de nossas vidas. Toda a força do maligno nos aparta de ti, Senhor. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em nossas aflições. Ó Deus, nesta manhã pedimos, por intercessão de São Bento, fazei que em nossas famílias reina a paz e a tranquilidade. Afaste toda desgraça e todo o mal corporal e espiritual, principalmente o pecado. Ó Deus, alcançai, Senhor, a graça que tanto necessitamos. Rogai por nós, ó glorioso São Bento, para que estejamos livres de todo o mal. Como fruto deste Pai Nosso, peçamos, livrai-nos do mal. Mas antes de rezar, qual é o mal que nesta manhã você gostaria que fosse tirado de sua vida e de sua família? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Senhor, livrai-nos do mal. Libertai-nos do mal. Afastai-nos do mal. São Bento, libertai-nos de todo o mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do pecado. Um santo dia a todos. Amém. 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 Obrigado.